Olá, boa tarde, bem-vindo ao Sucesso no Campo desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. Olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou a prorrogação da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa de 2021 em 14 estados. A medida foi solicitada pelas entidades representativas dos produtores pelo Serviço Veterinário Estadual. Nessa etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até dois anos de idade, para a maioria dos estados brasileiros, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 78 milhões de animais. Para os pecuaristas de Tocantins e Mato Grosso, a prorrogação vai até o dia 10 de dezembro. No estado de Goiás, um novo prazo será até o dia 11 de dezembro. Em Alagoas e no Amapá, até o dia 15. Já os estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a ampliação do prazo vai até o dia 20 de dezembro. No Ceará, o prazo vai até o dia 24, enquanto a Bahia e o Pará finalizarão no dia 30. Por fim, os produtores de Maranhão, Piauí e São Paulo terão até o dia 31 de dezembro para realizar imunização. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí